A hidrolipoclasia funciona a partir do depósito do soro e a emissão das ondas de ultrassom, ela promove esse processo de ultracavitação, que nada mais é do que uma implosão das células de gordura e faz com que elas sejam, estupidamente, posso dizer assim, transferidas para a corrente sanguínea. E alguém aí já pode perguntar assim, olha, e aí, pode ter problemas ou intercorrências com aquela pessoa que está com um quadro de lipidemia e tudo mais? Então, claro que sim, né? Lembra que a gente também precisa fazer uma anamnese desse nosso cliente e saber quais são as taxas de colesterol, triglicérides que ele tem e como que a gente vai lidar com isso. Se é aquela pessoa regulada, se ela está numa margem próxima do regulado, é muito bom você fazer isso, você vai inclusive ajudar essa pessoa. Mas, se for algo assim, extremamente absurdo, o que é extremamente absurdo? Valores dessas taxas extremamente elevados vai oferecer um risco com certeza. Então, esse é o único momento que você pode, na verdade, descartar a possibilidade da hidrolipoclasia. Por isso que, logo após o procedimento, é recomendado a atividade física imediata. Então, imediatamente, após o processo, após o procedimento, a pessoa precisa entrar no processo de atividade física e assim conseguir ter condições de trabalhar e ter o resultado melhor e não correr risco de trazer malefícios para o cliente. Obrigado. Obrigado.